Oi, pessoal, tudo bem? É a Patrícia, do blog da Patrícia Ramiro. Faz bastante tempo que eu não gravo vídeo aqui pra vocês. A verdade é que eu tô sem o equipamento adequado pra fazer as edições dos vídeos que vêm aqui pro YouTube, e por isso eu parei de gravar. Mas eu quero deixar aqui um convite pra vocês poderem me seguir lá no Instagram. Olha, esses assuntos que vocês têm visualizado aqui das últimas coisas que eu publiquei, que tem a ver com a vida espiritual, caderno de oração, bíblias, enfim, assuntos espirituais, de crescimento espiritual. Eu tenho um novo perfil lá no Instagram que chama Clube da Devocional. Tudo junto, vou deixar escrito aqui pra vocês na parte das informações do vídeo, tá? Me sigam lá. Eu tô lançando algumas coisas lá. Vou lançar o Box Devocional, uma assinatura de uma caixinha, onde você vai receber devocionais de diversas formas, bloquinhos, muitas coisas pra te ajudar na sua vida espiritual com Deus, né? E também vou começar a compartilhar por lá conteúdos espirituais. Isso fica mais fácil lá, porque é mais rápido do que o YouTube, não tem que editar. É mais dinâmico, tá? Então eu convido vocês que me seguem aqui no YouTube a me seguirem lá no Instagram, no arroba Clube da Devocional. E se você gostou de alguma ferramenta que eu comentei aqui nos meus vídeos, eu tenho um outro perfil que é o arroba FEMPAPEL, no caso vai estar arroba FE, underline, em, underline, papel. É um perfil de papelaria personalizada e lá eu tenho muitos materiais que podem ajudar vocês na vida espiritual. Caderno de oração, planner espiritual, vários tipos e modelos de devocionais, plano de leitura bíblica, enfim. Siga nesses dois perfis, tá? Agora eu vou começar mais ativamente no Clube da Devocional, pra compartilhar coisas com vocês, pra que vocês possam desenvolver o relacionamento com Deus. Espero muito que vocês gostem. Me segue lá, porque eu vou postar mais lá do que aqui, tá certo? Devido a essa limitação no momento que eu tô de fazer edição, de ter o equipamento, tá? Peço que vocês, peço a compreensão de vocês e se vocês quiserem continuar acompanhando dicas, se vocês gostam dos meus vídeos onde eu mostro as bíblias, tem novidades aí. Então, vamos migrar lá pro Instagram, que aí vai ficar mais fácil de eu mostrar tudo pra vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau!